salve salve meus amigos tudo bem com vocês nesse vídeo eu vou te ensinar como excluir um canal do youtube você já aprendeu comigo no último vídeo a criar um canal e agora eu vou te mostrar de forma fácil como que exclui um canal do youtube bom esse aqui é o seu canal beleza você quer excluir ele primeiro passo é você vir aqui no seu nome e você vai clicar aqui ó em youtube estúdio você precisa entrar no youtube estúdio então você vai vir para essa telinha aqui aonde vai ter essa barra lateral lá embaixo você vai clicar em configurações e aqui dentro de configurações vai ter a opção canal você vai clicar na opção canal vai vir aqui em configurações avançadas e aqui embaixo olha você vai lá para baixo você vai clicar aqui em gerenciar a conta do youtube então você vai vir aqui gerenciar a conta do youtube e aqui olha só você vai ter aqui ó seu canal e status e recursos criar um novo canal papapá você vai fazer o que aqui agora você vai ver configurações avançadas e agora vai clicar na opção excluir canal daqui olha só você também poderia mover o seu canal para uma conta de marca transferir esse canal para uma outra pessoa então aqui nesse caso eu vou excluir para te mostrar como é que funciona ele pede para você confirmar a senha e aí ele fala assim para você você quer ocultar ou excluir o seu canal do youtube se você ocultar o seu canal isso vai fazer com que todos os seus vídeos fiquem particulares ninguém mais vai ver o seu conteúdo isso daqui é para você que quer tirar o seu conteúdo do ar de repente você mudou de estratégia e você não quer mais que aqueles vídeos eles fiquem aparecendo agora se você de fato decidiu excluir vai apagar de forma definitiva não vai conseguir mais recuperar então você clica aqui e ele já diz para você que isso vai excluir definitivamente do youtube todos os dados relacionados ao seu canal que tá aqui ó caso confira que a sua sua conta de e-mail né e aqui você tem que marcar essas opções dizendo que você compreende nessa e aqui ó se você tiver alguma assinatura do youtube premium você vai cancelar essa assinatura também então você vem aqui e exclui o seu conteúdo e pronto você aprendeu então a excluir um canal do youtube deixa aqui para mim nos comentários se você gostou desse vídeo eu espero te ver em breve aqui nos próximos grande abraço e até breve